Eu vou ficar mais recuadinho, tá ligado? Porque eu tô de AX zona aqui, ó Você tem que ficar no morro lá, viado É, no morro eu tô no da esquerda lá Vamos ver se dá certo Vou dar uma olhada ali As balas, viado, tá comigo Relaxa, eu tenho dois pentes aqui Não, então deixa eu pôr as minhas balas aqui, né? Só aqui, fi, tem 32 mil de bala Não é barata não, viado Eu trouxe 32 bala, cada um é mil Tiro lá na direita, viado Tiro na esquerda lá, viado É, mais ou menos aí nos trilhos ali, ó Nossa, vai, a tropa tá aqui Não atira não, seus filhos Eu aprendi que ter vindo com essa mina É, mais ou menos aí nos trilhos aqui É trilho, 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 trilho Dá uma olhada aqui, segura Tô vendo um Tô vendo um Oxe, cocô, velho Mano Matei, matei Matei um Tava de sniper Caraca, velho Deve três tiros no cara, não contou Tem outro, velho Mano, uns trilhos aí, velho Tô tretando, pô, dois times, eu acho Cara, cuidado da direita de vocês, daquele mesmo lado Pode ter play lá ainda É O estrela é aqui em cima aqui, ó No meio desses carros aqui, olha a estrela Mano, aí parece que tá tranquilo lá em cima Tô mirado aqui, não tô vendo nada Tem passo, tem passo, tem passo aqui Ele tava mirado aí, o cara O cara tá aí na direita, aí, atrás desse Desse muretinho aí, ó Tá seca aí Vai parar a estamina do braço aqui Vou pra aí Vou meter a granada no pé dele, Barbosa Afasta um pouco aí Pega o pixel chute aqui, viado Pera aí Vou colocar a cara de dar um pixel chuteu Pega o pixel chuteu Pega o pixel chuteu Eles tão gemendo já Eu tô contra de impacto aqui, mano Acho que eu matei um Não, matei não Puxou em mim Eu morri pra minha puta granada Aí eu matei o cara Tá, até eu falei lá na frente, velho, ainda É mentira, mano Que merda Aí, Lucas, dá uma data Nossa, quase É, eu tava esperando ele ficar parado Fica cravado lá, por Fica cravado lá Já sei, já sei Segura, segura Segura, segura Vamos sair Lucas, vem na porta Aqui, mata esses caras São dois aí Não, Lucas, tá de negócio Aí, 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 aí Vira aqui nessas gretinhas aqui, ó Tem granada pra jogar aí dentro, não? Eu não Tem um cara aí Olha a direita, olha a direita aí, viado Aí, meu corpo tá ali no chão Segura, segura Tem um cara aqui Já vi, já vi Ah, vou Vou retirar Eu tava cravado na porta Você morreu nessa direitinha aqui, ou eu acho que eu vou pegar a tua... É, eu me cortei Peguei Morreu onde? Morreu onde? Cadê tua arma, velho? Se eu pegar a arma desse cara ali que eu matei Eu vou rushar nesse cara Tá um ferrado aí dentro, pô Eu matei um cara aqui Também é ovo, dupla Mas vê esse cara que eu matei Tá deitado aí? Olha o Lucas, não Aí, ô Lucas, depois desse trem azul aí, Gê, tá Ah, o cara tá porra Caralho, dá de ovo Aí, ó, meu corpo aí, ó E tem granada nele, aí você vai fazer dezessete, velho Na moral BDSKS, velho Não, mano, eu tava puxinho Vou vir com minha própria granada Fazer, faz granada mesmo, Lucas Pode, deixa eu fazer Naquela brechinha lá Aí, ó Tô vendo um, calma, calma Boa, jogou muito Boa, jogou muito Tem não, tem outro cara aí Ah, não, ele se envelheceu Tá morto, tá morto, tá morto Tá morto Boa, eu morro os dois Loot aí Esse aqui tá de ump, caralho, velho Olha esse loot desses caras, mano Ump, pô Ump, outro tá de M110, velho Ô, Lucas, você vai pegar o M110 ou a Vector, mano? Eu matei os dois, matei os dois Matou os dois, pô Eita, tomei, tomei Olha aí, tá de amor, tô tomando Tomei, lá da frente Lá fora Caralho Vou pegar essa Vector aí pra me poder rushar, viu, Lucas Depois eu te devolvo Eu sei, eu sei, eu sei Calma, calma, relaxa Vou pegar a visão dele aqui Não vejo nada Onde ele? A visão não, velho Se escondeu Vamos ter que sair daqui de dentro Senão nós vamos morrer, velho Cara, porra Tem essa coisa aqui Tem M110 aqui também, mano Se você não for pegar, você avisa aí Vou pegar só ela, velho Se quiser pegar outra aí, pode pegar Pronto Se escondeu alguma coisa aqui na direita, velho Tem uma mochilão aqui, Lucas Posso pegar, mano? Eu ia pegar pra levar a M4 Não, pega aí, pega aí, pega aí Não, pega aí, que eu já tô muito pesado, pô Por causa da AX Onde que esse cara me atirou, hein? Relaxa, pode tá tranquilo Esse cara aí, eu acho que fui eu que matei aí, ó Oi, viado Você passa em cima do corpo, velho Tomei aqui Tá a costa, tá a costa Para a costa aqui Achei que tinha matado É lá da frente, né, não Que veio o tiro? É daqui assim, hein? Eu nem vi direito Cara, tem que deixar meu botão Tu diz que é dali o tiro? Eu acho que não, pô É, eu Não vejo nada pra ver É aqui de trás, o cara já tá aqui Tá ligado de olho Lá aqui, ó Tá no treino Peraí, está a menina do braço aqui Ele tá de mozinho, eu acho, esse cara aqui, ó Tá parecendo cheio de mozinho Tô falando, o cara tá aqui atrás, pô Peraí, só sai daqui Eu acho que... Olha esse cara, olha aí pra fora na área Olha nessa área É, é daqui, é daqui, é do treino de mim, tá vendo? Aí é outro É da frente, é da frente Esse aí é esquerdo, pô Aí é esquerdo Tomei costa Tomei costa Caralho Que merda, véi Tá parecendo ali, tá aqui de cima, véi Tá aqui de baixo, hein? Não, esse cara não escreve não, pô Esse aí Tô vendo Tá, tô vendo Agora as munição ficou no bolso do doido aí Ficou no cofre, hein É esquerdo, pô Eu tomei tiro mesmo aqui pra gente, sim Nossa, cara Tá esquerdo aí, véi Peguei teu forcito aqui, véi Ô, veado Agora olha o outro cara que eu matei aí, ó Vai pegar o luxo dele? Ó, eu me arrumei É dele? Desce aí, ó É, é, ó Eu matei ele MPX Tá baixado Matei um cara ali, ó Onde tava deitado, véi Atário Peraí Não Você tá de mochilão ou é? Outro cara corta aqui, viu? Aí, ó Acho que eu matei Matou, matou, matou Mas tem outro Matou não, matou não Esse aí tava de mozinho Granada, pô Cara, acabou a bala Acabou a bala Que merda Já vi, já vi, aí pra cá É pra cá, velho Esquerda Esquerda Matei Matei, matei Caramba, véi Que merda Filho da mãe Esse aqui mesmo da mozinho, véi Tadinha aí Mozinho MP40 Sai fora daqui Ô, Lucas Aqui, cara, lá tá de MPX Só MPX, ó Ó, LPS aqui, viu, Lucas Se você quiser ir Puta de... Mano, agora ferrou Como é que eu vou fazer aqui Sem munição da X? Mexa o pé, véi Extrai, véi Não, vamos Espera aí, você Vou pegar umas munição ali de... Eu matei um cara lá no morro Aí tem que ter uma corda Que você tem... Tem uma corda amarela Vou lá buscar ele, véi Eu tenho, acabei de achar a corda Amara que não tem outro lá Acabei de achar a corda Mas o Elvis não tem Não, se quiser extrair aí, tá vindo Tem outro cara lá, véi Sabia que só tinha ele Tem outro cara lá Ele tá aqui embaixo Não, o Skyev atirou agora Tem outro cara aí Eu matei ele ali, assim, ó Aqui embaixo deve ter outro cara aqui, ó Tô gravando, tô gravando Vem comigo aqui, Loco Ó, matou o Skyev ali Parece que tá aqui embaixo, véi Tô vendo Ah, não Tá aqui embaixo, véi Passa o Costa É play Calma, Lucas Deixa ele vir, pô Deixa a direita já Aí ele aí É play, é play, é play Matou, Lucas? Não, não Matei Matei A KN Bora, porra Pega essa KN, véi Só quero essa mira dessa arma aqui, véi Pô, não quero mais nada Vai ficar essa vector aqui, véi Não quero nada dela Que remédio e tudo Água Eita, papai Tá até com a bengalinha aqui, ó Hum, lá ele Não, lá ele, pô Normal Bengala? Vai ele, pô Não Eita, uma placa de vídeo, véi Obrigado, amigo Por isso que ele tá no corpo Por isso que ele tá me correndo pra extrair E uma chave ainda Como é que é o nome do cara? Sei lá Nem vou olhar Tem água aqui, Lucas No corpo do cara aqui, ó Vamos subir, vamos subir, véi Eu vou buscar aquele corpo do cara ali em cima E nós vamos cair fora Vai que eu trocar Esse aqui tava só Esse aqui o capacete tá novinho, ó Agora eu vou ver esse capacete dele Bora lá Eu achei que você ia descer aí, ó Quase que eu desço, hein Doze minutos Louca Você não quer ir pra extração não? Me dá a corda Que eu extraio aí Pode ser, pô Peguei Fiz aqui, ó É uma corda amarela aqui no chão É Bora, vai-te embora, louca Vai-te embora Eu vou ver esse cara aqui E vou extrair aí, véi Qualquer coisa se der tempo Eu vou até atrás de tu aí Cadê a porra do cara, véi Eu peguei porque vem no RIGZET ali, é Eu matei esse cara aqui assim, véi Tô ficando louco, não Véi, de embaixo, de embaixo Tô ficando toda a árvore Ah não, é pedra Tô no doido, é E no pé dessa árvore, hein É não, pô Pegaram tudo, véi Já pegaram tudo Deixou só o fone Tomou uma bala na cara de AX-50 Toma, Zéuela Achei esse cara muito bravo Vai dormindo Véi, Deus do céu Vou drapar isso aqui Vai ver esse fone que é caro Acho que é esse pássaro Vou tomar um remédio aqui Ô, Lucas, você tem que pegar a full direita aí, véi Pega a full direita, não passa no meio dessa vila aí, não Deve que era a R-30, ó Pode ser também Você chegou a levar a bala dele, pô Não, os caras cataram tudo Esse cara aí, ó Da MPX De MPX, é Ele morreu pra minha granada Ó, ele morreu pra minha granada Granada do lado de dentro Eu tava do lado de fora, encostado na parede E eu morri pra minha própria granada Como? Sendo que a granada tava aí dentro Não, mas aquela granada que eu fiz lá foi Foi tudo lá, perfeito Eu fiz uma granada de que jeito também, cê acredita? E os cara não morreu, véi Mas é a granada de impacto ou é aquela outra verde? A verde, pô A verde, pô Ah, eu fiz pela ofensiva ainda Não, então essa aí é a foto que tá dando no... Essa aí que é de impacto Dano no dano É, granada de... Não, mas eu falo assim, eu tinha feito a mesma granada Esse cara se matou na granada, irmão Qual foi, véi? Que burro, mano Ah, então foi isso Esse burro aqui se matou na própria granada, velho Tá de sacanagem Ah, é, mano Ele rushou Ele pulou Ele ficou cara a cara comigo E a granada estourou Ó, véi Eu gosto de beber Ai, véi Qual foi, mano? Eu vou gravar a câmera de morte, cê vai ver Não, mano Ué, vou até te mandar aí Sem fazer edição Caralho, véi O cara se matando na própria granada Deu um de homem-bomba, viado O cara deu um de homem-bomba Veio com a granada estourando pra cima de mim Ah, esse é cabaço, velho Otário, mano O cara queria fazer, era de propósito, mano Mano, tá bom já Não mais lutear não Tô muito pro lute já Super bench Tiro aqui a extraça Caralho, véi A x-50 é boa demais, véi Nos primeiros tiros eu errei, tá ligado? Mirei certinho aí, ó Fiquei meio assim Mas deu boa Matei uns três plays, véi Exterminador de peritos, caçador Quatro plays E um escape Eu matei dois Quatro Nada de ideia, mano Como é que eu morri Mentira, foi pra minha própria granada mesmo Que que é isso? Eu mandei a granada lá dentro Un bist Cohen De muita razão Nossa inha